Oi, olá, olá! A gente tá tão linda! Olha o look, como sempre! Cadê o cinto da calça? A calça tem cinto, gente, que linda! Com bolso, tudo! Basiquinha, forrinho, bolso! Tem, tem bolso, tudo tudo. Loja R1, gente, correio 10 peças, atacado na loja Meia Dúzia, aceita cartão, que mais? Abra 5, fecha às 14, faz correr, ônibus excursão, varejo pequeno acréscimo, cartão, aceita com pequeno acréscimo, certo? Então, look da Márcia, lindo, look inverno, cores da moda, blusa, seda crepe, né? E a calça, tecido alfantaria, daqueles do bom, né? São ratinha no bumbum, que não marca, porque podem ver que não tá marcando nada. E vamos lá, mostrar na loja? Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar pelas minhas blusas, reposição. Ahn. Ó, que é a que você está, né? Sim. Quanto? R$39,00. Ahn. Eu tenho até o tamanho GG. Até o GG. O GG, esse, tá vestindo R$46,00. Olha que linda, preta e branca. Uhum. R$46,00. Não amassa, né, Márcia? Não amassa. Quase nada, né? Você dá uma viscolinha, não amassa nada. É. Ah, cê dá crepe, amassa quase nada. Quase nada. Vem lá, Márcia. Essa blusa tá sendo um sucesso, né? Olha que bonita. Um sucesso. Todo mundo para aqui pra ver, todo mundo leva. Também R$39,00, né? Também R$39,00. PMG, né? Ele tá fazendo conjunto com a minha calça flare. Ahn. Tá? R$59,00. A calça R$59,00. Um cintinho, ó. Ahn. E a sua calça que você tá vestindo aí, que é... R$59,00. Também R$59,00. Essa calça tem no preto e no mostarda. Tá chegando no rosê também. Ah, vai chegar. Pra outra semana, vai chegar. Essa vai até o preto tamanho R$46,00. Aí a gente vai fazer um look monocromático com essa blusa. Que eu adoro looks monocromáticos com essa blusa. Aí eu vou mostrando as blusas. R$39,00. É... Biscolinho. Biscolinho. PMG. PMG. Tem as camisas até o tamanho GG. Ó, essas são maravilhosas. Essas vão até o GG. As cores. Essas tiveram reposição até o tamanho GG. Tá vestindo R$46,00 grande, tá? Certo. As camisas R$39,00. Aham. Biscolinho também, né? Biscolinho. Biscolinho. Aham. Essas camisas. Biscolinho. E é a pegada do inverno. Tanto na estampa, quanto nas cores. Reposição das poá. Poá. Maravilhosas. Essa daqui, a branca tá quase acabando, mas ainda tem um pouquinho. Aham. PMG, R$39,00. 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 PMG. R1 Fashion, na rádio. É, é verdade. C da crepe. Biscolinho. Biscolinho. Essa daqui, nós fizemos um look, né? Depois vai aparecer no vídeo, dessa vez vai aparecer mesmo. Aham. PMG. R1 Fashion. Básica. Terceiro andar do Votier Premium. Com essas blusas maravilhosas. Olha só essa cor. Essa cor é nova. Eu acho que já mostrei, mas... Olha como combina com essa calça. Tá, né? A cor ainda tem um pouquinho. Acabou com a estoura, um pouquinho. Olha o tom de verde aqui da camisa. Maravilhosa. Aham. Ah, novidade. Que nós fizemos um look pra ir mais curto. Que regata linda. Maravilhosa, né? Ó. Os detalhes. Detalhinho. Zíper aqui, tá? Zíper atrás pra vestir. E forro. E forro. Forro. Ah, é forrada. É forrada. Forrada. Mas é fofa, hein, gente? Maravilhosa. Olha o capricho. Olha que lindinho. Olha o azul marinho. Mostra o azul marinho. Olha que linda. Bonita, né? Uhum. Tá, essa já é a coleção nova. Uhum. Vai chegar muita coisa. Vai chegar muita coisa. Uhum. Pra semana. Ó. Calças, blusas. Ah, vai chegar calcinha. É que ele é atrasora pra chegar hoje. Vai chegar minhas calçazinhas com lycra, tá? Tá. No cru e no rosê. Olha as regatas com babado. Muito chique. Cê da crepe, né? Cê da crepe. Acetinado. A prata tinha acabado. Teve reposição. É, a gola tanto na frente quanto atrás, né? O detalhe do babadinho aparece. Ah, nossa, querida. Olha aqui. Aham. Olha essas de poada. Ah, e essas. Cê da reposição. Essas é apaixonante, essas blusas. Olha. Eu gosto de cores, assim, que são vivas e vibrantes. E o modelo da blusa é lindo também, amarradinho, manga flare. Ah, tá contando um pouquinho, mas tá chegando mais. Tá chegando mais? Tá chegando mais. Macacão, tá quanto o macacão? Macacão de R$75,00. E essas blusas todas que a gente mostrou até agora, R$39,00, né? R$35,00. Ah, R$35,00. A regata. E aquela outra regata? A da regata R$39,00 também. R$39,00, tá. Chamise, né? Que a gente já fez a promoção de R$39,00. Aham. Foi pra R$39,00. Cadigan chegou a reposição também. Cadigan de malha torção. R$35,00. 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 Essa, eu tenho até o zíper, eu tenho até o tamanho GG. Tá quanto ela? Tá R$35,00, qualquer uma das duas. R$35,00. R$35,00. E essa maravilhosa que a gente fez um look. Fizemos um look. Dois looks. Que vocês estão vendo aí. Ó, teve a reposição dessa saia. Essa é a outra maravilhosa. Veste muito bem, gente. A gente fica linda. Quanto tá a saia sereia? R$49,00. R$49,00. E a couro com cinto? R$35,00. R$35,00. As duas de couro, R$35,00. Essa é a flare. Olha a cor dessa calça. Que linda. E a minha calça em linha. A calça preta. Essa daqui tem mostarda. Ah, tá. Eu quero mostrar porque tá chegando cores incríveis, tá? Dessa aqui. Ela é flare? Pantalona? O que que ela é? Ela é uma calça reta. Uma calça reta. Não tem muita longa. Veste muito bem. Ó, lacra. Certo. Forrinho no bumbum. Ah. Né? Linho, né? Vai chegar no cru. Rosinha. Tá? Aham. Essa é a calça. Eu não quero isso é de mostrar. Deixa eu mostrar a cara lá. Ah, essa é a... Essa daqui tem a fenda na frente. Essa aqui tem a fenda. Mostra a fenda aí. Ai, fica muito charmosa o pé aparecendo. Porque fica o pé aparecendo. Aham. Muito charmosa. Muito charmosa. Aham. Vai que for louco com ela. É. Pegou a minha alfaiataria forrada, Flair, essa é a minha, vena preta, bermuda, fulai, ecrã, até o GG. Quanto a bermuda? R$45,00. E as calças todo o mesmo preço? Não, essa daqui é R$49,00, tá? E essa bermuda R$49,00. Que é essa aqui, né? Sim, essa só vão até o GG. Tá. Aí eu vou mostrar um pouquinho das minhas promoções. Vamos lá nas promoções de R$25,00. Promoções! Promoções. Ah, tá até bagunçada. Ó, vou passando as estampas assim. R$25,00, seda crepe, viscolinho, essas blusas lindas. Promoção! Não tem lugar nenhum dobrar as blusas de seda crepe, viscolinho, por R$25,00. Só que, gente, aí essa mostarda tá demais também. E reposição das minhas camisetas, tá? Ah, as camisetinhas basiquinhas. Tenho no Marsala e no Off também. Tá quanto as basiquinhas? Essa daqui, R$22,00 para atacado. R$22,00 para atacado. Gente, essas de R$25,00 também é atacado. Se comprar uma só, aumenta um pouquinho, né? R$3,00. Aham. Tie-dye, maravilhosa. Seda crepe. Tie-dye de seda crepe é uma inovação, porque eu só conhecia de malha. É verdade. Algodão, né? Agora é seda crepe. Concurência agora, né? E aquela última lá? Aquela última. Toda colorida. Linda. Olha isso. R$25,00. R$25,00. Maravilhosa. Tá? Vou mostrar os manequins. Já mostrei os contatos. Instagram na descrição do vídeo. Meu contato também para assessoria na descrição do vídeo. Tô meio sumida, gente, essa semana, mas vou voltar com tudo. Podem esperar que eu fiz uma pequena cirurgia, mas vou mostrar todos os detalhes para vocês num vídeo. Assim que eu tiver mais recuperada, vou mostrar todos os detalhes, tá bom? Beijos. Até o próximo.